Recentemente no TikTok, um vídeo despertou a curiosidade de muitas pessoas falando a respeito de como é trabalhar na Dolly. Sim, aquela empresa responsável pela criação do Dolinho, com comerciais memoráveis, se declarando como a inimiga número 1 da Coca-Cola. Oi pessoal, estou fazendo de tudo para acabar com a gente. E claro, produzindo refrigerantes que para alguns é bom, é bom né? Já para outros tem um gosto duvidoso. Eu acho que depende do sabor, tem uns que presta e outros que assim né, passa longe. E aqui eu focarei nesse vídeo, onde ela mostra vários brindes da empresa que nós nem sabíamos direito de sua existência. Eu diria que alguns são itens extremamente raros, itens com selo qualidade aprovada. Nós temos de início essa figurinha grandona em formato de coração escrito Dolly, e sem um desse na sua casa, meu amigo, você não pode dizer que é patriota. Esse aqui eu usaria para apoiar meus aparelhos de videocassete, olha só. Dá para apoiar meu Master System 3 nele, ficaria muito show de bola. Esse aqui eu fico até sem palavras. Temos o Dolinho mostrando o seu shape, e eu acho que é tipo aqueles brinquedos infláveis que davam de brinde. Eu lembro que tinha da Kibom, eu acho que tinha do bonequinho da Vivo, enfim. A clássica garrafinha plástica, esse Dolinho aqui na porta. Você teria um desses na porta do seu quarto? Eu achei bem estiloso esse Dolinho, para falar a verdade. E é aí que eu me deparei com esse brinde aqui. Um CD da Dolly, a trilha sonora de Dolinho. Sim, um CD da Dolly Refrigerantes, que é chamado Dolly Festas. A capa dele parece ter sido feita naquele Photoscape. Vocês lembram desse software? Eu acho que é porque tudo na Dolly, segue aquela estética nos 2000. Vocês já repararam nisso? É uma coisa que persiste até os dias de hoje. Assim como eu, a Dolly, segue firme e forte nas estéticas passadas. Trabalhar na Dolly deve ser tipo igual entrar em um portal que te leva para os anos 2000. Reparem, só deram um zoom no refri, adicionaram esse texto aqui, festas, nessa fonte aqui, com essas cores aqui. E esses efeitos de estrelinhas, de brilhinhos. Eu acho que era para deixar o CD da Rouge, que na época estava lá no auge, com inveja. E aqui podemos ver que não é só os comerciais que nos remetem aos anos 2000. É incrível que toda vez que eu me lembro da Dolly, qualquer coisa relacionada à Dolly, me vêem flashes de memória, onde eu estou com 13 anos, tomando Dolly e assistindo pica-pau na Record. Muitas pessoas questionaram a respeito desse CD, até porque você já viu esse CD em algum lugar? Em alguma loja de CD? Em algum supermercado? Eu nunca me deparei com isso aqui em lugar nenhum. Seria esse um item raro da Dolly? É que o problema da Dolly também, convenhamos, era que diferente da Coca-Cola, que tinha os comerciais mostrando os brindes, a Dolly simplesmente, na calada da noite, distribuía alguns de seus brindes. E até hoje eu não sei, eu juro para vocês, eu posso estar sendo muito burra aqui, mas eu não sei como você fazia para conseguir um Dolinho de brinquedo. Eu sempre quis ter um, mas eu nunca vi em nenhum lugar, tipo, ah, promoção Dolly, junte tampinhas, mais R$3,99 e leve o Dolinho para casa. Nunca vi nada disso, né? Da Coca-Cola tinha os comerciais na televisão, tinha stand em supermercado, mas da Dolly eu nunca vi nada. Você tinha que visitar a empresa para ganhar brinde? Como é que era? Se alguém souber aqui, comenta aqui embaixo. Porque eu fico com essa curiosidade na cabeça, que eu nunca vi nada falando a respeito dos brindes da Dolly. Voltando para o CD, ninguém sabe exatamente a história por trás dele, se ele era dado como brinde, se era um CD usado dentro da empresa, ou se foi apenas distribuído para os funcionários. Foi aí que eu resolvi buscar mais informações. Porque a Dolly, além de ter um mascote icônico e problemas na justiça, também parece ter Lost Waves, ou músicas perdidas. Primeiramente, você não encontra esse CD no YouTube ou em qualquer outra plataforma online. A estética nos 2000 da Dolly refrigerantes foi longe demais dessa vez, porque não tem lugar nenhum. Não tem no Spotify, não tem no YouTube, Dailymotion, mas nem no Emule tem. Você só consegue ter acesso a ele caso tenha o CD. Caso encontre alguém vendendo esse CD. E meus nobres, existe uma única pessoa na face da Terra que está vendendo esse CD. E ela vende por uma bagatela de 140 reais. Eu deixo aqui para vocês, caso alguém, um salvador da pátria, queira comprar o CD Dolly Festas. Quem sabe aí não conseguimos desvendar essas Lost Waves, né? Digo isso porque ele disponibilizou uma foto da parte de trás do CD, onde nós temos mais informações importantes. E uma delas é os nomes de todas as músicas incluídas no Dolly Festas. A primeira musiquinha é a Feliz Ano Novo com a Sibeli Codonho. Eu acho que é aquela do comercial, né? Feliz Ano Novo! Começar de novo! Só conto os pensamentos, vem viver esse momento. Depois nós temos a música Dolly Guaraná, que é cantada por Filó Machado. Dolly! Dolly Guaraná, Dolly! Aprovado! E dá um zoom aqui, reparem que essa música, né? Eu acho que são as duas músicas juntas, elas têm 10 minutos e 32 segundos. Aí eu fico pensando, será que é uma versão estendida das músicas? Porque no comercial, né? O comercial é curtinho. Eu não sei se as músicas ficam em um looping quase infinito de 10 minutos e 32 segundos, ou se as músicas de fato, elas são mais longas, né? Só que nos comerciais, eles colocam uma versão mais reduzida? Aí eu não sei. Eu acho que só tendo acesso ao CD pra gente descobrir isso aqui. Depois nós vamos para a segunda faixa, que é O Melhor, cantado por Sibeli Codonho. E de novo, nós temos Dolly Guaraná, por Filó Machado. Mas por que repete a mesma faixa? Ó, aqui tem 7 minutos e 51 segundos. Essa música do Melhor, eu acho que é a música que é até Dolly mesmo, né? Dolly! Dolly Guaraná, Dolly! Dolly Guaraná, Dolly! Dolly! O Melhor! Aí nós temos outra que se chama Dolly Carnaval, também cantada por Filó Machado. E essa aqui tem 2 minutos e 3 segundos. Eu não me lembro de ter algum comercial de carnaval da Dolly, porque aí talvez tenha usado essa música. Se eu encontrar alguma coisa na internet, eu coloco nesse vídeo. Caso não, temos aqui mais uma Lost Wave, né? Aí nós temos o Boas Festas do Dolinho, que tem 3 minutos e 44 segundos. Também acredito que deve ser aí uma versão estendida da música. Só que eu achei uma coisa meio estranha. O Dolinho é dublado pelo Felipe Machado. Aqui eles acreditam a Sibeli Codonho. A Sibeli Codonho é uma cantora. Então acredito que tenha sido ela que tenha cantado essa música. Então, não sei. Se trata da música do Dolinho de Natal? Se trata daquela musiquinha lá do comercial de Natal? Eu acho que não, né? É, deve ser alguma Lost Wave aqui. Mas será que foi cantada pelo Dolinho também? Será que deram o Ctrl-C, Ctrl-V aqui errado? Colocaram a Sibeli, mas era pra colocar o dublador do Dolinho? Não sei. Aí nós temos a música O Melhor do Natal, que tem 6 minutos e 8 segundos. E olha só, né? Aqui eles colocam, que é uma versão da Sibeli Codonho, mas também eles colocam aqui escrito Jingle Bells, domínio público. São espertos. Não querem mais problema na justiça, né? Essa música aqui também, não me lembro se tinha algum comercial de Natal sem ter o Dolinho. Eu acho que não. Então temos aqui mais uma Lost Wave. Aí nós temos Noite Feliz, e aqui eles colocam Silent Night, domínio público, mais uma vez, né? Pega a visão da esperteza da Dolly Refrigerantes. A música tem 6 minutos e 8 segundos. E eu não sei se é um arranjo feito por eles, ou se é um arranjo de domínio público, que só colocaram num CD pra dar tempo. Eu acho que poderiam colocar a musiquinha da Páscoa, né? A musiquinha do Dia das Mães, do Dia dos Pais. Mas não, tudo bem. Eu acho que isso aqui é mais uma coisa de final de ano, né? Não ia combinar muito, eu acho. Aí nós temos a música Feliz Aniversário, que não dá pra saber se é o Parabéns a Você, ou se é uma música mesmo de aniversário da Dolly. Cantado também pela Sibeli Codonho. Tem 3 minutos e 40 segundos. E aí nós temos a última faixa, que é a oitava faixa, que se chama Dolly Lounge. Que tem 10 minutos e 6 segundos, também cantado por Filó Machado. Essa aqui tem 10 minutos e 6 segundos. Eu acho que pelo nome, né? Deve ser aquelas musiquinhas de fundo. Será que tem alguém cantando? Não sei, né? Porque tem uns comerciais da Dolly que tem umas musiquinhas de fundo da empresa. Pode ser isso, como pode também ser uma outra música. Não sabemos. Frutose é o açúcar das frutas. Muito mais gostoso e saudável. A gente só vai conseguir desvendar isso aqui se tivermos um herói que vai chegar e comprar o CD. E de alguma forma a gente vai ficar sabendo, né? Como eram as músicas de fato. Aqui embaixo, nós temos mais informações. E aí nós ficamos sabendo que o CD foi produzido no Polo Industrial de Manaus. Pela Sonopress Rimo da Amazônia. Indústria e Comércio Fonográfica LTDA. Fica em Manaus. Tem o CNPJ. Sob encomenda de rage e refrigerantes. E ó, tem até o selo aqui, meus nobres. Produzido no Polo Industrial de Manaus. Conheça a Amazônia. Essas são as informações que nós temos relacionadas a esse CD. Infelizmente, nós não temos nada dele na internet. Talvez, eu acho que uma música ou outra foi usada nos comerciais. Então, a partir daí, nós já conseguimos ter uma ideia de como possa ser esse CD. Trilha Sonora da Dolly. A Dolly poderia disponibilizar ali no Spotify pra gente, né? No SoundCloud. Seria interessante. Vocês sabiam que existia um CD da Dolly? E dos brindes da Dolly? Vocês também tinham ideia de que existiam esses brindes? Algum de vocês teve esses brindes? Ainda nesse vídeo, ela apresenta mais brindes memoráveis da Dolly. Como, por exemplo, essa caneta aqui. Esse Dolinho aqui, de qualidade duvidosa. Eu lembro que o Dolinho de brinquedo, eu acho que ele era de borracha. Era uma coisa mais bonitinha. Esse aqui tá muito esquisito. Parece que foi feito manualmente. Mas, enfim. Tem esse aqui que eu achei bonitinho, ó. Pra decorar sua mesinha home office. Esse aqui, que é uma garrafa da Dolly, que parece que foi feita numa impressora 3D. Reparem nos detalhes. Você usaria essa garrafinha da Dolly no seu trabalho, na faculdade, na escola? Isso aqui talvez tenha sido algum projeto da Dolly não lançado. Não sei, porque tá feito uma impressora 3D. Ou realmente lançaram assim mesmo, né? Foi feita impressora 3D e é isso aí. Temos uma urna do sorteio da Dolly Guaraná. Também não sei pra que foi usado. Foi pra sortear os brindes ou pra sortear refrigerante? Quem foi o Felizardo que ganhou aí um fardo de Dolly Citrus, Dolly Maçã, Dolly Diet? Meus parabéns. Temos esse aqui, ó. Que eu acho que é um broche. É um broche do Dolinho. Eu achei fofo. Usaria na minha mochila. Temos essa imagem aqui, muito nostálgica no vídeo também, que mostra no final. Gente, isso aqui era meio caro pra minha família ficar comprando aquelas mini Coca-Cola, latinha de Coca-Cola. Tinha também aquele pitulinha, mas eu lembro que quando tinha passeio era na base do mini Dolly mesmo. Aqui, ó. Esse aqui do Dolinho é bonitinho. Esse brinde aqui do Dolinho é clássico. Esse aqui que eu sempre quis ter, mas nunca vi em nenhum lugar. Tá bem feito. E é isso aí. Será que existem mais brindes da Dolly? Será que tem algum brinde aqui não mencionado? Eu lembro que tinha boné da Dolly. Se você lembra de mais alguma coisa, pode comentar aqui embaixo. Esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se um dia esse CD surgir na internet, aí eu faço um vídeo comentando com vocês a respeito das faixas, né? Podemos analisar, ranquear as faixas do CD da trilha sonora da Dolly. Dolly Festas. Não é bem uma trilha sonora, né? Não temos aí o Dolinho cantando pra gente beber muito líquido e fazer exercícios, mas tudo bem. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau.